Infelizmente, afirmando falha em aposta Que não são infelizmente Aquela de quem tu gosta Oh meu amor, fala-me toda a verdade Diz o que for, peço-te por caridade Tem boa paixão Esta dor tem mal de mim E eu vi assim Onde os outros riram não A minha luz Só que tu foste mais ninguém A minha cruz pode ser o que eu desvém Então se me dá Esse rio do meu mal E me digam não ser já A mulher do ideal Oh meu amor Que a minha alma te encostas Diz o que for Peço-te de mãos postas Tem compaixão Esta dor tem dó de mim E eu vi assim Onde os outros riram não A minha luz Só que tu foste mais ninguém A minha cruz pode ser o que eu desvém A minha cruz Só que tu foste mais ninguém A minha cruz pode ser o que eu desvém Obrigada Obrigada